Ai, pega ele! Ai, meu Deus! Vai, 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 vai! Pega! Pega! Pega ele! Bora! Bora? Bora, moleque! Tá achando que isso aqui é o quê? Passa o like, isso aqui é um assalto! Tô assaltando o teu like! Passa o like aí agora! Passa o like no vídeo aí agora! Bora, deixa o like! Passa o like! Agora você vai se inscrever no canal e quietinho... Quietinho! Se inscreve no canal! Se inscreveu no canal? Ativa o sino de notificação! Agora! O quê? Não vai ativar? Eu vou aí e te achem, rapaz! Aqui, ó! Super faca ultra power de madeira aqui que extraçaram até cogumelo de pudim! Deixa o like, se inscreveu no canal e ativa o sino! Valeu! Você vai ver o vídeo até o final! E quietinho! Só vai poder rir! Se não rir... Isso aqui, ó! Vai te aguardar, rapaz! Valeu! Beijo! E aí, tropa! Tô aqui pra mais um vídeo, ó! Tá vendo aqui, ó! Lutador de boxe? Então! O que nós vamos fazer? Vamos entrar na ranqueada! Vamos meter soco nos caras, tá ligado? Porque nós é lutador de boxe mesmo, nós é meio doido da cabeça, né? Mas vai dar soco nos caras mesmo, mas vai dar boiado no soco! Vamos deixar os caras tão tristes que eles vão ficar com dor de cabeça e tanto soco que eles vão levar, né não, tropa? Fala aí! Tá ligado, né, tropinha? Só socar um insano, coisa leve! E essa roupa aí, né? A roupa comemorativa do Free Fire equivale a um soco! Essa roupa aqui é a roupa do Butchalute, a tropa! Essa roupa aqui é a roupa do Trem Louco, o tropa! Então deixa o likezão, se inscreve no canal, mano! Ativa o sininho, compartilha com o teu amigo lá, mano! E faz o seguinte, junta a galera, né? E fala, bora pegar e gerar um soco! Bora botar o Clá, bora matar e gerar um ranqueado aí! É nóis, hein? Mano, bora pra ranqueada aqui, é isso! Tá muito doido, filho! Dá muito soco nos caras, já até achou já, ó! Vamos ver quem é que vai ser oprimido lá, tropa! Ó, Dark FPS, Tinoco, Orochi, Chefinho aqui, ó! Tudo vai ser oprimido, tropa! Fala o mesmo! Deixa eu já pegar aqui, vou dar minhas duas granadas, né, mano? Junta na casa do meio! Depois fica complicado, que os caras compram a arma e já era, tropa! Mas nóis vai dar boiá aqui, filho! Ó lá, passamos pela direita! Passou dois de direita! Ó, bora juntar nesse cara aqui, dessa casa aqui! Não, subiu, subiu um em cima da casa, merdando! Ele vai pular, ele vai pular, ele vai pular! Pulou, pulou, pulou! Derrubei dois, derrubei o outro! Boa! Não sei, não sei! Tá em cima da casa aqui, ó! Desceu, desceu da casa! Bora pegar esse cara debaixo da casa aqui! Um, dois, três, e vai! Tem um em cima, tem um em cima! Vai, 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 vai! Pega o de baixo, pega o de baixo! Tem um aqui de baixo aqui, na parte de trás aqui, ó! Ah, é, os dois é comigo, os dois é comigo, meu! Um tá, um tá meadão, esse tá meadão, esse tá meadão! Derrubaram! Tem um outro aí... Boa! Uh! Toma! Maior granada que eu fiz agora! Mano, eu matei um granada tabelado! É isso aí! O Kafa, me me fala uma coisa! Quem que é teu ator preferido? Meu ator? Johnny Depp! Quem que é ele? É o que faz o Pirata do Caribe, pô! Ah, tá! E tu, e vocês? Eu sou o Shaqxan, e vocês? O Shaqxan, como é? Shaqxan! Eu sou o Shaqxan! O Shaqxan! O meu é aquele lá, mano! Pô, eu não sei o nome dele, mano! É aquele que faz o... Homem de Ferro? Poderoso lá, mano! Ah, Eduardo Telebich! Eduardo Telebich! Calma, ajuda a geral aqui nessa casa aqui, ó! Calma aí, calma aí, que ó! A gente tá sozinha aí, que ó! Eu acho que tá trem-bala, homem! Tá trem-bala! É o Rapobo! Ele tá meio nervoso, ele tá indo pra cima dos caras! Vamos pra essa casa aqui! Aqui! Tem cara nessa casa aqui, vem, vem, vem! Ou eu ouvi coisa! Não, ouvi coisa, ouvi coisa! Tô levando! Não, se os caras deixarem pro finalzinho, nós vamos... Deixa ele... Soca aqui, ó! Aqui na minha frente! Volta! Ai! Tá aqui, tá aqui! Tá aqui, tô vendo, tô vendo! Não, não vai lá fora não, hein, velho! Volta! Deixa ele entrar! Ai, ai! Não, vamos deixar ele entrar! Vem, 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 vem! Eles tão flanqueando as casas, tão flanqueando! Tá flanqueando as casas, tão flanqueando o soco! Pega esse daqui, pega esse daqui! Pega esse daqui! Deu bem-1, deu bem-1! Ah, me derrubou aqui, ó! Pega ele, pega ele aqui, ó! Vai pra lá, dada dele! Ah! Boa! Você consegue! Boa! Ai, um tiro, um soco! Me cura, me cura! Boa! Me cura, moleque! Vai, isso, isso, isso! Vai pra cima do cara agora que eu vou curar! Ai! Que desgraça! Ai, eu laguei, laguei! Que foco seu! Vai, vai, pega ele! Pega ele mesmo! Vai, dá soco! Ah, ele curou, amigo, aqui, curou! Me cura, me cura também! Calma, mano, vai sozinho, não! Cuidado! Tem que ter outro! Boa! Começou o meu leg! Tem que ter outro! Cadê, cadê, cadê? Cadê, cara? Cadê o cara? Tá aqui atrás, tá aqui nessa casa aqui, ó! Tá na minha frente, tá na minha frente! Pega ele, pega ele, tropa! Pega ele, tropa! Pega ele, tropa! Uh, cara, tá errado! É só porrada seca, tropa! Aí, agora vamos indo pra esse quartinho aqui do meio! Agora, ó, vocês pararam, mas meu pingo tá cravado! Vai, vem! Essa aqui, essa aqui, essa aqui! Vou fazer minhas granadinhas aqui, né? E a gente espera, é! Ô, mano, já sei, ó, o Shaq, eu tô largado! Quando eu teleportar, eu vou tá lá na frente! Vem cá, vem cá! Viu, viu? Aqui, ó, o cara tá aí, não, não! O Igor tá indo sozinho! Para chamando no soco! Misericórdia! Meu Deus, voltei! Ele acha que eu vou lá pro tipo dele me matar, vem! Tá chamando no soco, hein? Tá, tá! Não vai, não, não vai, não! Não vai, não! Tem uns caras de arma ali atrás! Cuidado que pode ter um flanqueando aí, Igor! Aí, aí, ó! Aí! Flanqueou aí, ó! Ah, tomei na granada! Deita aí um aqui! Ai, ai! Tomei esse cara aí aqui, ó! Gelo em mim, gelo em mim aqui, ó! Vem, reverso! Alguém me bota gelo aqui, me cura, pô! Tem três aqui, meu Deus! Tá bom, tá bom, tá bom! Tão ganhando uma! Ele tá de alpe já, mano? Dá impressão mesmo! Ih, tá de alpe mesmo, puxou a alpe! Boa, boa! Deixa ele ganhar! Ganharam uma, pra ele ter um pouco de sorte, né, tropa? O cara é muito esperto! Mano, a gente não vai achar ninguém, mano, que vem no soco, né, mano? Ia ser bom! Ui, ia ser gostoso, hein? Pô, essa aqui é aberta, hein? Uma abertaça aqui, mano! Nós vai ter que ficar aqui, ó! Vai ter que ficar aqui! Nós vai ter que ruxar, mano! Aqui, ó! Pela esquerda! Ruxa pela esquerda, vem! Tem que ter nós juntar em um só, velho! Já vou jogar uma granada aqui, mano! Ó, tem dois aqui, tem dois aqui, ó! Volta, volta! Entra aqui, entra aqui dentro! Vou ter que ir lá, mano! Não, é um relato aí! Entra aqui, pô! Entra aqui, tropa! Eu derrudei, derrudei, derrudei! Eu derrudei, derrudei! Boa, boa! Tá vindo de bocão aí, ó! Só lá! Cara, cópia! Ui, socorro! Sim, mano! Ai! Pô, mano! Cura, cura! Calma, calma! Cara, eles tão com medo, eles! Boa, boa! Tem outro comigo aqui, tem outro comigo aqui! O cara tá atirando aqui, mano! Ah, não! Tem... Pô, tirei 60 dele! Pô, não pegou na cabeça, mano! Mano, pior que tem um moleque de branco, que ele fica andando pra trás na loja, pra continuar a chegar perto dele! Não, o pior é nem esse! É esses mapas abertos que tá vindo aí, tá lascado! Não, mas esse aqui é esse aqui! E nem fala, que eu posso acho que não venha o Calahari, hein! Ah, não, mas Calahari é bom, né? É, Calahari é bom! Não, mas foi bom, Calahari! Não, acho que é do lado, acho que é do lado, que é bom! Vai, tá 2x2 empatado, meu Deus do céu! Vai, deu sorte também, de novo em Calahari até agora! No final de novo, né? Fica com granada, velho! Faz granada também! Quero ver um neguinho pegar a barquete aí! Esquerda não tem ninguém! Não passou ninguém esquerda! Fizeram granada! Tem um esquerda! Passou a direita, passou vários caras à direita! Tem um cara aqui, tem um cara aqui já, mano! Passou! Deixa ele, deixa ele ali! Pronto, deitar aquele ali, ó! É, ele fica até ali! De branco, de branco, de branco, de branco no chão! Passa, passa aqui, cara! Boa! Vou jogar uma granada aqui! Vou roxar no cara da WM! De comigo aqui, ó! 145, 145, 145, 145 desse daí! Boa! Quero pegar as granadas desses caras aqui! Lá atrás lá, lá atrás lá, lá atrás lá! Aí, ó! Ai! Gelo, gelo aí! Não, é pra trás, gelo, pra trás! Não tem mais, não tem, não tem! Tem gelo no chão, tem gelo no chão! Oh, não bora usar a granada! Nós tá acessando os caras a usar a granada! Porque quando nós usamos, eles pensam em usar também, tá ligado? Bora só no soco, pra eles esquecerem a granada! Mano, bora ficar todo mundo aqui, ó! Esses caras que tacam a granada também é um problema! O cara tá com a granada lá de baixo! Meu Deus! Tá o Bedeu de ir no soco! Tá dando bandeirão atrás de gelo, que nós tá indo no soco! Ó lá, ó lá, ó lá! Ó o moleque de alpique, mano! Ó o geral ainda atrás do meu chão! Boa! Caiu aqui, caiu aqui! Bora, bora, ajuda ele! Vai, vai, vai! Pode ir, taquei a granada! Tem uns três aqui! Boa, se tu taca a granada, tu mata dois! Derrubei um na bomba! Boa, taquei a granada! Tem um lá em cima lá, ó, chatão! Derrubei outro! Boa! Caiu mais um na bomba! Olha o outro aí, olha o outro aí, ó! Pega ele, pega ele! Pega ele, pega ele! Coça, tem coça! Pega ele, pega ele! Toma, derrubei! Boa! Cadê o outro, cadê o outro? Tá aqui, tá aqui! Tá não, tá aqui, ó! Tá não, garagem, garagem! Toma! Só socou na cara! Bora, três a três, tropa! Vamos ganhar essa, pelo amor de Deus! Ah, também é a hora da verdade, é forte, velho! Bug é granada, bug é granada! Não, calma, calma, não! Bora tentar levar, não só que pode ficar mais bonito! Todo mundo aqui atrás da minha mãe! Pô, e esse MP aí? Ah, bagulho entrou aqui na minha costa aqui, rapaz! Oxi! Como é? Nada! Tá maluco? Olha os caras vão subir! Olha que bichão é lindo! Caralho! Subiu, mano! Caralho! Subiu, mano! E a openda, ó! Nossa, não, de a openda não dá! Vem, calma, relaxa, relaxa! Vem gerar aqui pra trás, aqui, ó! Vou fazer granada lá em cima! Ó, tô fazendo granada aqui embaixo! Vem, 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 vem! Vem todo mundo, vem todo mundo! Vem, vem todo mundo pra cá! Vou esperar aqui, vou esperar aqui! Tá, Igor! Espotou posição, Igor! Derrubei um, derrubei um! Tô bom na grana lá em cima! Lá em cima! Frisar! Frisei! Não, 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 não! Derrubei, derrubei outra! Fiz pra finalizar! Pronto! Pronto, agora só tem um de baixo! Agora lá, é! Agora só o de baixo! Agora é só o de baixo! Agora é só o que soca em troca! Vou esperar, não! Tá aqui comigo, tá aqui embaixo! Entrou aí dentro aí, ó! Vai, pega ele, pega ele! Cadê ele? Tá aqui comigo! Tomou, tomou um! Tem um aqui, tem um aqui! Tomou de novo! Se perdeu, quase caiu aqui! Tá aqui, tá aqui comigo! Tá aqui comigo! Toma, toma! 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 Eita, hein, tá correndo! Tá aqui comigo, tá aqui comigo! Derrubei, derrubei! Só tem um, só tem um! Outro, tá aqui, Clever! Comigo, comigo! Com todo, dá um cozinheiro, galera! Olha lá, o Kitka, tô sem! Ai, o cara aqui, pô! Cara, despeis, pô! Gela, gela em mim, gela em mim! Não cai, não cai, faz gelo pra salvar! Tô salvando! Ah! Soco, soco! Isso! Ah! Pega ele! Vai aqui, Oxi! Vai aqui, Oxi! Junta! Pega, pega! Pega ele! Vai, vai! Vai, pega ele! Ah, meu Deus! Pega! Pega! Pega ele! Ah! Pega esse danado, pão! Finalmente! Ih! Ah! Ah! Só sozão na cara! Agora você coloca a musiquinha lá do filme, tá ligado? A musiquinha do filme, tropa! Não é! Não é essa, não? É alguma coisa assim, mano! Alguma coisa que o cara fica correndo assim, pá! E começa com a musiquinha de treino! Boxeador! Ah, do... Ele tá falando do... Como é aquele filme lá? Do Rock e Barboa! É isso aí, meu! Rock e Barboa, tropa! muito soco. E é isso, deixa o like, se inscreve compartilha pro amigo pra você aí, ó faz essa trollagem aí com seu amigo aí no bagulho e tudo aí, tamo junto é nóis e valeu E aí